Oi gente, aqui é a Teresa Reads e hoje eu tô aqui pra fazer a minha TBR da Maratona Literária de Halloween Bom gente, essa maratona é organizada pela Mel, do Tea with Mel Eu sou apaixonada por toda a estética dela, pela pessoa que ela é, ela é muito fofa E eu sempre pretendo ler, né, procuro ler livros de suspense, terror aí durante o mês de outubro Graças ao Halloween, então eu resolvi participar da Maratona da Mel Ela vai acontecer, se eu não me engano, do dia 16 ao dia 31 de outubro De qualquer jeito, o vídeo dela falando mais sobre as informações vai estar aqui embaixo Mas eu já vou avisando vocês que eu não tenho condição de ler 3 livros em 2 semanas Então eu tô começando aí já no começo do mês, um pouquinho antes da maratona Pra talvez dar tempo de ler os livros que eu selecionei, que eu vou falar pra vocês agora Bom, essa maratona é dividida em equipes, cada uma tem meio que um propósito É pra você achar o seu perfil especial de leitor E vai estar rolando várias lives lá no Twitch, se vocês quiserem acompanhar Além da TBR que a Mel propõe que você faça, né, cumprir esses desafios literários A Mel também tem desafios de filmes e desafios fotográficos pra maratona E mais algumas outras coisas, eu acho que as maratonas da Mel bem completinhas Infelizmente eu não tenho tempo pra fazer tudo Vou tentar ver um filme aí, tirar uma foto ou outra Mas realmente vou focar mais nos desafios literários, tá bom? A equipe que eu escolhi foi a Equipe Fantasma Que por um acaso é comandada pelo Dudu, peraí Edu Mas eu escolhi mais porque os meus livros que eu queria ler Encaixavam direitinho nesses desafios Então no fim serviu pra mim Então vamos lá, a Equipe Fantasma consiste em 3 desafios O primeiro é ler um livro com algo branco na capa E eu escolhi esse aqui, Álvaro Lebre, Lobo Vermelhado, do Tom Pollock Eu não sei muito bem o que esse livro se trata, eu ganhei da Plataforma 21 Mas eu sei que ele é um livro de terror, barra suspense É um livro médio, mas enfim, tenho bastante curiosidade Eu acho ele bem diferente Aqui atrás tá escrito Um conto devastador sobre assassinato, matemática e a mente humana Espero que não tenha muita matemática porque senão eu não vou entender nada Mas enfim, uma pessoa entra em cena pela esquerda, correndo Para de repente bem no meio, com uma expressão de pavor De que reconheceu alguém, de aflição e de desespero É um olhar de quem está cara a cara com seu pior medo E sabe que finalmente ele está ali pra te pegar E a pessoa não está preparada para isso, nem nunca vai estar Um pouco de medo, mas enfim Ele tem o, né, a Alva Lebre branquinha aqui na capa Então eu escolhi ele O segundo desafio é ler um livro com espíritos e ou fantasmas Eu não posso dar certeza que esse livro contém espíritos ou fantasmas Mas ele me passa uma vibe de que sim Talvez esteja errada, talvez esteja errada Mas eu comprei ele achando que sim Então eu vou colocar mesmo assim e eu que lute caso esteja errado Que é... Ai meu Deus, é muito pesado O Amigo Imaginário do Stephen T. Bosk, né Que, gente, pra mim Esse Amigo Imaginário vai ser o quê? Um espírito, uma coisa de um espírito obsessor Um demônio, né Acredito eu Posso estar errada Enfim, é um livro que é um toletão Tô meio louca de colocar esse na minha tibiar Porque eu provavelmente não vou conseguir ler Mas mesmo que eu começo esse mês e termine mês que vem Enfim, pelo menos ele tá aqui Eu sei que o Norb, do Elefante Literário Vai fazer uma leitura conjunta desse livro aqui Vou deixar as informações também aqui embaixo É, quem sabe a gente consegue acompanhar Não tenho certeza se eu vou conseguir Mas pra quem quiser ler com a gente, né Com ele principalmente, na verdade É, vai tá Vão tá os detalhes aqui na descrição, tá bom? E o último é um livro que acha que você vai gostar Mas nunca deu uma chance Esse livro aqui, ele tá na minha hoje lixa há anos já Desde que ele foi lançado E eu acabei só comprando ele agora na Book Friday Então acho que tá na hora de ler Que é Uma Mulher no Escuro, do Rafael Montes É, todos os livros do Rafael Montes sozinhos Eu já li e, né, que ele escreveu sozinho Porque eu sei que ele tem alguns, ou um ou dois Com a Ilana Cazóica Ilana Cazóica Enfim, vocês não entenderam Então esse aqui, enfim, é o único que faltava E acho que tá na hora aí Acho que eu vou gostar Então vai ser bom dar uma chance pra ele Todas as coisas que o Rafael escreve são, né Suspenses e terror mesmo Então esse aqui vai se encaixar aí direitinho Pra essa maratona de Halloween Bom, gente, essa é a minha TBR É, pra, pra o meu time aí Fantasma, time, equipe, enfim Comenta aqui embaixo qual é o time de vocês Se vocês vão participar dessa maratona É, e Só deixando claro pra vocês Que o próximo vídeo aqui do canal É o, a discussão sobre Quatro Homens em 44 Capítulos E eu vou falar pra vocês A nossa, é, leitura conjunta Do mês de Outubro Que vai ser um desses livros aqui Então fiquem ligados, tá bom Já vou anunciar com quem também Bom, gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado É, não esqueçam de curtir Porque isso ajuda bastante Na divulgação do canal, né E se inscrever Se ainda não são inscritos Clicando nessa bolinha aqui Pra receber essa carinha linda Todas as semanas Eu também vou deixar Aqui no box de descrição O link pra esses livros Que eu mencionei Você pode comprar É, pelo meu link Você não vai pagar Nada mais por isso E eu vou receber uma comissão O que me ajuda bastante Tá bom É isso, um beijo E até o próximo vídeo Tchau